Instalando o dedo no pumba-la-pumba, pumba-pumba, pumba-pumba Bota a mão lá embaixo e leva a bunda Pumba, 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 pumba-la-la-pumba, pumba Paisinha pra que se lembrar que a menina tá maluca Lala-pumba, pumba, 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 pumba Laquecimento das meninas, pensou que acabou, se ligou Bota a mão no saldo e levanta a bunda E bumba, pumba, 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 pumba Bota a mão no chão e levanta a bunda Bumba, pumba, pumba, pumba Bala, pumba, pumba, pumba Bota a mão no saldo e levanta a bunda A exceção é a menina, fica maluca e feliz, gostoso É uma loucura, tá interessante, essa é a nova onda Ela cresce, ela sobe, ela pede pra sair Rapidão Mano País O crio é mas pra que o場o Bumbalachi Praises Batamono Salto E rebola licensed Elaota a mão da estado é a rebola Pumba, 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 pumba Ela toca esses�ons e meommei de ficar maluca Dolente ele é gostoso e é uma locura Tá interessante essa e a nova RYAN Que uma contra exce ela sob e ela pede pra sair Ela desce, ela sobe, ela pesca, desce Pumba lá e pumba aqui, pumba lá e pumba aqui Bota a mão no saldo, lá e bola a pumba Estralando o dedo no pumba lá pumba, 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 pumba Bota a mão embaixo e leva tá bundinho Pumba, 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 pumba lá pumba, pumba Mais em que se lembra que a menina tá maluca Lá lá pumba, 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 pumba Pumba lá pumba, pumba lá Pumba, pumba, pumba